A cerimônia realizada na manhã de hoje marca o encerramento das atividades do Tenente Coronel Heraldo como comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Ele agora assume o comando da Força Verde em São José dos Pinhais. Levalia positivamente sua passagem por Pato Branco. É realmente um ciclo que se encerra, a carreira nossa é dessa forma mesmo, mas eu fico muito feliz por ter estado aqui em Pato Branco, por ter convivido com esse povo muito trabalhador, muito próspero. Agradecer muito à imprensa, vocês estiveram sempre presentes na divulgação do nosso trabalho, sempre de maneira imparcial, divulgando as nossas ações. Enfim, passo o comando para o Major Vicente, ele já vinha no comando antes de eu estar aqui, depois ficou com o meu subcomandante e meu amigo pessoal, o Major Vicente. Deve sair Tenente Coronel nos próximos meses. Acredito que ele tem a competência, a seriedade e a dedicação suficiente para comandar com excelência o 3º Batalhão de Polícia Militar. Heraldo assumiu o comando em 2020. Revela que ele tinha uma ligação com o batalhão antes mesmo de prestar seus serviços para a região. A minha história com o 3º Batalhão vem de muito tempo atrás. Na década de 70, meu pai, capitão Jaime Corrêa de Lima, ele esteve aqui e serviu no 3º Batalhão de Polícia Militar. Foi comandante aqui da, até então, 3ª Companhia, se não me falha a memória, de Santo Antônio do Sudoeste. Trabalhou no Amor Charifado aqui também. Eu fiquei por dois anos morando em Santo Antônio do Sudoeste. Depois fomos para Curitiba, meu pai foi para lá também. Enfim, é uma vida inteira que nós passamos, né? E tive essa grata satisfação de ser comandante dessa região tão boa do Sudoeste do Estado do Paraná. Com a presença de várias lideranças políticas da região Sudoeste do Paraná, Major Vicente reassume o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco. Policiais que compõem o Batalhão de Polícia, em forma, realizam a cerimônia aqui em Pato Branco. Eu já fui comandante, estou retornando no comando, comandante em 2020. Então, eu fiquei ao subcomando da unidade, junto com o Coronel Heraldo. E agora ele, como foi designado para assumir o Batalhão de Polícia Ambiental, eu reassumo o comando da unidade nesta data. E espero contar com o apoio da população, espero que os nossos policiais militares do 3º Batalhão trabalhem e tenham, exerçam sua atividade a contento da população. E nós queremos sempre continuar melhorando, trazendo segurança a todos os moradores da região Sudoeste, não só da área do 3º Batalhão, mas um trabalho integrado com as unidades próximas, vizinhas, como é Francisco Beltrão e Palmas, bem como um trabalho conjunto com a Polícia Militar de Santa Catarina, que tem feito um trabalho, uma ações, junto com as outras demais forças, o Polícia da Oeste Estadual, Federal, tem conseguido trazer a segurança pública à região Sudoeste, considerada uma das mais tranquilas no Estado. A região de Pato Branco é considerada uma das mais tranquilas e seguras do Estado, o que, de acordo com o comandante, é resultado do trabalho preventivo realizado pela polícia. Nossa norma, por princípio, é a questão de prevenção, trabalho preventivo. Tanto que a nossa atividade é ostensiva, fardada, e podem ver as viaturas nossas são de forma bem ostensiva pelas cores, pelos giroflexes, que sempre está no dispositivo de inundação ligado, a atividade policial de abordagem preventiva, para evitar delitos, crimes, transporte de drogas, armas, outras situações, para que nós possamos manter a tranquilidade da população, já na forma preventiva. Então, tentamos, da melhor forma, fazer isso, um trabalho conjunto, tentamos trazer a sociedade para dentro dos quartéis, para que a população possa nos apoiar dessa forma, bem como as demais forças de segurança e os poderes constituídos, as prefeituras, as câmeras municipais, os outros órgãos que são ligados à segurança pública e têm interesse na segurança pública da região Sudoeste. Boa sorte nessa atividade. Agradeço e a população por contar com o nosso trabalho.